É isso aí, então vou mandar um abraço aqui pro Alê do Quispeto e do Portuga também, né, o Portuga Doces, eles fizeram aqui pra gente hoje, né, um verdadeiro banquete, comida excelente, tudo de primeira linha, você viu que foi feito tudo com muito carinho, não é isso? Ele fica ali na Avenida Dona Gertrudes 910 e o número 887 é do O Portuga Doces, também o melhor dos doces que eles trouxeram aqui pra gente hoje, sensacional, não é isso, Will? É isso aí, Will, eu não quero só agradecer somente ao Alê, Alê, muito obrigado, mas quero agradecer também ao Eli e ao Mané, né, lá do Quispeto, muito obrigado mesmo, recebemos aqui um verdadeiro banquete hoje, não foi, Robertinho? Com certeza, aquela embalagem tudo lacradinho, mantendo aí seu espeto quentinho aí, pessoal, você quer pedir um delivery aí, ó, pode ficar tranquilo que chega quentinho aí na sua casa, viu? Sim, eles estão investindo numa nova embalagem, gostei muito, embalagem prática, cabe em média acho que seis espetos em cada embalagem, né? Isso aí. Fácil de abrir, a hora que a gente abriu, sai até fumaça. Não esfria, é impressionante. Não esfria, chega quente na sua casa, obrigado pelos doces, Alê, que você mandou lá do Portuga, tá bom? E eu quero deixar o telefone, pessoal, o telefone do Quispeto é o 4412 0586. Atende tanto no salão como o delivery também. E sabe o que é legal de ir lá? Preço justo. Então lá abre de terças a domingo, sempre com música ao vivo às quintas, sextas e sábados. Ai, que maravilha. É isso aí, Quispeto Atibaia. Valeu, Quispeto. Valeu, Quispeto. Valeu, Quispeto.